Fala amigo pecuarista, estou aqui tomando um café nas novas instalações da Ricardo, Nicolau, Leilões e Sinop e eu quero fazer um convite para vocês, dia 21 de março, pelo canal do Boi, a partir das 13 horas de Mato Grosso Leilão Integra Nortão, entre em contato com a equipe da Ricardo Nicolau no 3532 0077 ou no meu celular no 99714 3360, entre em contato e agende a filmar seus animais, participe com a gente um abraço e até lá Legenda Adriana Zanotto